E na última cidade, como Misrax diz, a luz proverá. Os guardiões deram os tesouros deles aos necessitados. Nosso povo estava sendo amparado. E Misrax teve tempo para estudar os segredos dos relicários. Ele disse que estavam conectados por fios que só ele conseguia enxergar e que sussurravam com ele. Ele realizou uma conversão. Extraiu das relíquias uma massa de treva primitiva. A destilou, transformando sua terrível energia em um estado mais agradável. E Osiris, minha Fênix, que rompeu o tempo para me trazer para junto dele, acordou. Enquanto se recuperava, Osiris nos contou que a energia abriu sua mente e permitiu que recordasse pensamentos e medos de Sabatum como se fossem dele. Ele nos contou de um poder que ela conhecia, um segredo escondido em Medúmo. Sim, ele explicou tudo isso. Mas antes, assim que abriu os olhos, suas palavras foram apenas São, meu amor. Mais nada. Mas foi o suficiente. Mas foi o suficiente.